Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? É, mais um super dia aqui com vocês, tá? Quero já de antemão agradecer a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso. Muito obrigado por estar agora onde você está, estar juntinho com você. Muito obrigado por estar participando da sua vida nesse momento, tá bom? Bom, hoje o nosso tema é quais os sentimentos atuais dele ou dela por você que está vendo o vídeo. Vamos descobrir quais são os sentimentos atuais dele ou dela e o que essa pessoa pretende fazer com você, né? E de que forma ela vai agir. O tema é quais são os sentimentos atuais dele ou dela por você, o que pretende e como você deve agir com essa pessoa, tá bom? Eu sou o Igor Silva e esse canal Enigma do Oriente. Bom, já de antemão quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários nos vídeos, todo mundo que tem participado, todo mundo que tem ativado o sininho, tá? Vocês são maravilhosos. Quero falar pra vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Olha, muita gente, muitas mensagens. Eu atendo um número limitado de pessoas por dia, tá? Então, se você não for atendido, tenta no dia seguinte. São várias pessoas, tá dando certo pra muita gente e com isso a procura é bem grande, tá bom, gente? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, especialidade na área amorosa, tá bom? Não perca mais tempo, venha pro canal Enigma do Oriente. Pessoal, faça a sua escolha. Lembrando, opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada. Lembrando, opção 1, marinheiro, seu marinheiro. Opção 2, Exu, Exu. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, Nanã, gente. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, seu marinheiro. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos saber agora quais são os sentimentos atuais dele ou dela por você. E o que pretende com você e o que você deve fazer, como você deve agir nessa situação. Lembrando que aqui são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado, tá bom, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Agora, mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Vamos lá, mentaliza esse ser amado, a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem esse sentimento, a pessoa que faz o seu coraçãozinho tremer, né, pessoal? Aquela pessoa que, quando você pensa nela, tudo passa a ter mais sentido. É essa pessoa que você tem que trazer pra cá, tá bom? Então, mentaliza. Muita gente participando do canal. Quero dar um beijo, um abraço pra todos os novos inscritos aí, tá? Os inscritos antigos já são abraçados diariamente. E você que é novo inscrito, compartilha esse vídeo. Coloca no grupo. Sempre tem promoções aqui no nosso canal, tá? Onde eu dou consulta, tá, pessoal? Sorteio, consulta, ou premio alguns inscritos com uma consulta. Segue a gente lá no Instagram. Instagram é o Enigma do Oriente, tá, pessoal? Facebook, Instagram, viemos pra ficar. Opção 1. Quais os sentimentos atuais dessa pessoa? Por você, o que ela pretende e como você deve agir. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser amado pra cá, para que possamos, sim, desvendar mais essa, né? Mentaliza a pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente, hein? Pra você que escolheu a opção 1, a opção de ser um marinheiro aqui. Quais são os sentimentos dessa pessoa atual por você? O que ela sente atualmente por você, pessoal? Presta bem atenção. Aqui, essa pessoa e você provavelmente não estão juntos. Houve uma ruptura, aconteceu alguma coisa onde houve uma destruição entre vocês. Onde vocês realmente se separaram. Mas o mais legal dessa carta, a carta da torre, é que ela fala também de uma reconstrução, tá? Fala de uma reforma que você vai fazer na sua vida. A reforma, sim, uma reforma. Novos acontecimentos referentes a essa pessoa vai acontecer na sua vida, tá? Eu vejo essa pessoa querendo trazer uma transformação, uma mudança positiva aqui nos seus caminhos. Por que eu falei positivo? Porque essa pessoa, ela... O sentimento dela é um sentimento de voltar pra sua vida. É um sentimento onde essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa está com mais coragem, está com determinação de voltar pra sua vida, tá? Ela está fazendo uma reavaliação da vida dela, sem você, tá? E isso está fazendo essa pessoa pensar loucamente em tudo que aconteceu. E essa pessoa tem, sim, a pretensão de voltar pra sua vida. Por que eu falo voltar? Porque essa pessoa, após essa reavaliação que ela está fazendo, ela está chegando à conclusão que ela quer renascer esse amor com você. A visão dela está diferente, então ela realmente está com mais objetividade nesse relacionamento. Ou seja, ela acordou e está querendo, sim, voltar pra você. Por quê? Porque essa pessoa aqui, você, tem alguma ligação kármica, tá? Tem algum tipo de ligação de outras vidas. Essa pessoa tem um sentimento grande por você, e ela se deu conta agora que houve esse afastamento, tá? O que ela pretende? O que ela pretende é uma reconciliação com você, gente. Ela pretende, sim, essa reconciliação, porque descobriu que o sentimento que ela tem por você é um sentimento grande, tá, gente? E outra coisa, essa pessoa tem muito apego a você. Você marcou a vida dessa pessoa, você marca essa pessoa, tá? E com isso, ela fica cada vez mais inquieta lá onde ela está, tá? E o desejo de voltar pra sua vida é muito grande. Essa pessoa, ela tem o desejo de trazer pra você um conforto, uma estabilidade, uma harmonia. É como se ela quisesse vivenciar com você coisas que ela deixou de viver por longo tempo. Eu vejo essa pessoa aqui vibrando uma paixão muito intensa por você. Ela quer um reinício, tá? Aqui tem desejo, tem amor, tem confiança, tem muita vontade de estar juntos novamente, tá, gente? Ó, o rei de ouros fala pra você que essa pessoa vai trazer uma segurança pra você. O as de pau, gente, fala pra você que essa pessoa tem desejo, ela quer um reinício, tá? Aqui é um naipe quente, é um naipe de desejo, é um naipe de paixão, tá? Essa pessoa tem um grande desejo por você. Eu vejo essa pessoa com muita paixão, com muito desejo, aonde ela vai deixar florescer tudo que ela está sentindo. Ela quer ter alegrias ao seu lado, gente. Aqui, hoje, atualmente, o pensamento dela é esse. A atitude dela vai ser, sim, propor um reencontro, propor voltar pros seus caminhos. Mas por quê? Hoje ela está no racional, tá? Essa pessoa quer conversar com você, ela quer te ouvir, quer falar. E agora eu falo mais pra vocês aqui. Quem tá separado vai ter uma grande virada, vocês vão ficar juntos. Pode acreditar. Quem não está separado, essa pessoa está passando por uma transformação aonde ela vai te valorizar ainda mais na vida dela. E como você deve agir referente a essa pessoa? Vamos aqui. Presta atenção como o universo fala que você deve agir. Estenda sua energia alegre. Bote leveza, bote alegria. Seja uma pessoa diferente. Com isso, você vai estar com uma atração maior, vai estar mais atrativa, vai estar mais interessante ainda. E aqui o universo fala que você deve, sim, entender que vocês têm uma química muito forte, uma atração magnética entre vocês. O universo, basicamente, está falando pra você o seguinte. Se você quer essa pessoa, você vai ter. Se você quer, se você acha cabível, acha que ela cabe ainda no seu mundo, dê uma oportunidade pra ela. Aí quem decide é você. Eu só faço a leitura das cartas, tá bom? Se por aventura você aí que está olhando esse vídeo agora achar que não combinou com a sua realidade, vá para o outro montinho, tá? Que o montinho pode completar o outro. Ou faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Está na descrição do vídeo, tá? E quem quiser ser membro do canal, tem vários vídeos exclusivos aí pra membros, tá? A mensalidade é uma mensalidade baratinha também. São R$8,00 por mês. E muitos benefícios, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Ontem eu botei dois testemunhos aí, mas tem mais, vai entrar mais testemunhos aí de pessoas que fizeram trabalho com a gente e conseguiram seus objetivos aí, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigando. Quero mandar um alô pra todo mundo que faz do nosso canal esse sucesso. Um alô pra você que tá vendo esse vídeo agora. Você é especial. Você caiu nesse vídeo aqui, não é à toa, tá? Com certeza tem coisas aqui que você tem que ouvir, tá bom? Vamos pra opção número dois. Eles que eu amo de paixão, que eu gosto muito. Os Exus, pessoal. O que que os Exus querem trazer pra você aqui nessa tiragem? É a opção dois, tá? Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Qual os sentimentos atuais dele ou dela por você, gente? E o que essa pessoa pretende com você? Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos saber quais são os sentimentos atuais dela por você e o que ela pretende e como você deve agir referente a essa pessoa. E você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá. Mais de nada, tá? O resto eu faço. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? Então, mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa pra cá? Então vamos... Vamos, vamos, vamos... Continuar. Será, gente, que essa pessoa tem sentimento por você? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos lá. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. É o canal da coruja. É... Gostaram aí da coruja nova do canal? Troquei a coruja, pessoal. Troquei. Troquei a coruja. Ai, ai. Larexu, Exu, meus ba... Salve os Exus, gente. Vamos ver o que os Exus têm a dizer pra você. Bom, pra você que escolheu a opção número 2, a opção de Exu, vamos ver o que Exu fala referente a essa situação. Quais os sentimentos dessa pessoa atual por você? Bom, essa pessoa em relação a você, só pra começar a conversa, vocês têm uma conexão de vidas passadas. O que que isso quer dizer? Essa pessoa e você é muito difícil vocês conseguirem se separar. Lembrando que a opção 2 é pra pessoa que já teve alguma coisa com ela, tá? São pra pessoas que já tiveram um relacionamento. Se a pessoa deseja ter plenitude com você, o sentimento dela em relação a você é um sentimento de início de ciclo. É um sentimento de parceria. É um sentimento onde o ciclo não acabou. Essa pessoa quer uma nova oportunidade com você. Pra muitos aí houve algum tipo de traição, por isso houve esse termo. Mas também tem um arrependimento muito grande nessa situação aqui, tá? Essa pessoa pretende sim voltar pra sua vida. Pretende optar e escolher por você. É uma pessoa que ela já pensa sim em celebrar com você esse acontecimento, porque essa pessoa tem sentimentos por você e o que ela sente por você só cresce. Sabe que errou. Pra maioria das pessoas aqui houve o erro. Pra quem não ouve traição, essa pessoa aqui, ela quer uma nova chance com você, mesmo depois de estar separada de você, tá? E o sentimento que ela tem por você só cresce, pessoal. Pra quem não ouve traição, foi uma terceira pessoa que estragou aí o caminho de vocês aí com fofoca, com intriga, alguma outra coisa, tá? Essa pessoa aqui, ela quer ter vitórias ao seu lado. Ela tem muito desejo, tem amor. Espera sim te trazer uma notícia favorável, aonde vocês vão ter um amor retribuído por essa pessoa. Ela tem muitos sentimentos por você. Ela reconhece que você é uma pessoa pra ter ao lado, tá, gente? É uma pessoa que ela sabe que teve muitos conflitos entre vocês e hoje ela tá com total vontade de reparar esses conflitos. É uma pessoa que tá buscando sabedoria pra poder entender tudo o que aconteceu, tá? Pra poder se mover com segurança em relação a você. Ela está isolada, está dando tempinho dela lá pra ela realmente entrar numa sintonia com ela mesma. Mas o que ela foi buscar, ela já entendeu que tem sentimento por você e que você é muito importante na vida dela. Pra quem aqui não está separado, tá, gente? Presta bem atenção. Essa pessoa aqui tem amor por você, tá? É uma pessoa que está um pouco diferente com você nesse momento porque ela tá se buscando entender a vida dela ao seu lado, tá? Por isso ela esfriou um pouquinho, mas tem muito amor aqui, tá bom? Mas a maioria aqui estão separados mesmo. E o que essa pessoa vai fazer? Pessoal, essa pessoa aqui, ela vai te mandar algum tipo de notícia pra tentar ter um recomeço criativo com você. Eu vejo vocês com muita sincronia. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá, gente? Pode ter atitudes de pessoas mais jovens. Mas é uma pessoa que ela quer uma renovação. Ela tá cheia de esperança de conseguir tirar esse bloqueio de vocês. Essa pessoa aqui tem muito apego por você. É uma pessoa que você não sai da mente dela, tá, gente? É tudo, muitas coisas que essa pessoa vai fazer, você sempre vem na mente dela do nada, do nada, entendeu? E essa pessoa não entende, não entende o que é isso. Mas é uma ligação muito forte espiritual que vocês têm, tá? Com isso vem todo esse apego, esse desejo. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar ainda, tá? Ela vai te procurar porque ela pensa demais em você. E ela sabe que tem que mudar o jeito dela. Qual o jeito que ela tinha que não te agradava? Um jeito meio controlador, tá? Isso você não admite. E essa pessoa sabe, sabe disso. E outra coisa, era o ciúme dela que te incomodava bastante. E ela sabe que ela tem que melhorar isso, tá? E eu vejo ela, sim, querendo melhorar, querendo voltar pra sua vida, querendo ter um recomeço, e trabalhando duro pra melhorar, pra poder voltar pra sua vida de uma forma melhor. Essa pessoa, ela já faz planos, tá? E hoje o maior desejo dela seria um sentido novo na vida dela com você, tá? Pra poder conversar com você, porque hoje essa pessoa entende os erros dela, e gostaria de ter a oportunidade de te falar isso cara a cara, tá, gente? Aqui vai ter uma reconciliação, demora um pouco, porque essa pessoa está buscando um momento de reflexão pra ela, mas essa pessoa aqui sabe o seu valor. Exu manda te dizer que essa pessoa vai voltar pra sua vida ainda, essa história não acabou. Não tem como combinar com todo mundo, tá, pessoal? É uma tiragem pra várias energias. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua única energia, tá bom? Garanto que você vai ter um caminho a ser seguido. Consultas particulares, Vamos ver como você deve agir em relação a essa pessoa aqui. Pra quem escolheu a opção 2, a opção de Exu. Exu fala pra você, dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe em sua parceria com essa pessoa. Leve a vida com leveza, sua vida amorosa está precisando de leveza, de alegrias. Exu pede pra você confiar em você, a situação exige que você tenha fé. Confia em você, confia nos guias, que você vai sim sair vencedora dessa situação aqui, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Eu sou o Igor Silva. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas. por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar uma louca para o pessoal da onde? Da onde? Da onde? Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, pessoal do Rio de Janeiro em peso no canal, né? Mandá-lo para o pessoal lá de São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, Rafael, Will. Vocês são demais, amigos. Gratidão para todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente o sucesso. Vamos agora para a opção 3, a opção do Pai Ogum, pessoal. Pai Ogum. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, quais os sentimentos atuais dele ou dela por você, o que pretende com você e como você deve agir. São pessoas que nunca tiveram relacionamento. São pessoas que são amigos antigos, amizade nova ou uma pessoa que você está conhecendo, né? Que não deixa de ser uma amizade nova. Mas vamos ver aqui. Quais são os sentimentos dessa pessoa por você? Mentaliza a pessoa, tá, gente? Lembrando que não tem como combinar com todo mundo a tiragem, tá, gente? Por isso, a importância de você fazer uma consulta. Vamos ver. Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia desse ser amado pra cá? Então vamos lá. Quais são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Canal da coruja. Cadê as corujetes? Quem quer ser corujete do canal? Quem quer ser corujete? Mentaliza aí. Quem quer ser corujete do canal Enigma do Oriente? Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu a opção 3, a opção do nosso querido Pai Ogum. Quais são os sentimentos atuais dessa pessoa por você? Olha, essa pessoa aqui quer lutar por você, tá? Uma pessoa que quer correr atrás de você. Uma pessoa que entende que tem que te dar valor. É uma pessoa que por muito tempo ela fez comparações de você. Não deu tanto valor a você. Te comparava com uma outra pessoa. Se arrependeu totalmente, tá? Aqui vocês também não estão juntos. Mas eu falo o seguinte, preste atenção. Essa pessoa aqui, ela quer lutar por você. É uma pessoa que ela te compara com alguém que já passou na vida dela. Você chegou do nada, você tá demonstrando pra essa pessoa que você é uma pessoa diferente. E essa pessoa aqui, ela já está fazendo certos planos com você. É um plano de integração. Você completa essa pessoa demais. Você é uma novidade maravilhosa na vida dessa pessoa, tá? E essa pessoa vai lutar por você. Ela vai querer sim passar por qualquer tipo de obstáculos pra poder sim permanecer ao seu lado. É uma pessoa que faz muito comparativo com você, com todas as pessoas que passaram pra vida dela. Você tá sendo um encanto. Você está conseguindo trazer uma alegria, uma felicidade pra vida dessa pessoa. Provavelmente ela se afastou de você ou está... Vocês não estão se falando mais. Esfriou um pouco, né? Isso traz um sentimento de culpa. Qual o sentimento de culpa que essa pessoa está tendo? Porque ela está tendo um sentimento por você. Entendeu? Isso mexe demais com essa pessoa. Pra algumas pessoas aqui, essa pessoa pode até ter alguém. E ela fica te comparando com a pessoa que ela tem. Ou a pessoa que está insistindo em ficar na vida dela e ela não quer mais. E ela sabe que quer você. É uma pessoa que ela se culpa muito por várias situações. Isso é um erro. E ela tá se culpando nesse momento por estar gostando de você. Mas eu vejo que as conexões de vocês vêm de vidas passadas, tá? Eu vejo que tem mentores aqui ajudando vocês. O destino está querendo unir vocês, tá? Vocês estão aí pra realmente ficar um na vida do outro. Por mais rebelde que essa pessoa seja, por mais falta de aceitação que ela tenha, ela já tá tendo a consciência que esse amor que ela está sentindo por você tem que prevalecer, tá? Porque não é uma coisa da cabeça dela. É uma coisa que é um sentimento que já tem que acontecer. Por quê? É uma coisa do universo. Tem que acontecer é o sentimento. Se vai acontecer entre vocês dois, aí depende de cada um de vocês, tá? Eu falo que isso está acontecendo porque o universo fez acontecer. Porque já estava escrito. Se vai rolar alguma coisa entre vocês, aí a escolha é sua. Não minha e nem das cartas. Só estamos aqui pra te auxiliar. Tá bom? Como você deve agir referente a essa situação? Presta atenção. Essa situação envolve casamento. Envolve um tipo de relacionamento mais sério, tá gente? Pra quem quiser, essa situação vai se desenrolar a nível de ter um compromisso mais sério, tá bom? Muito em breve. Decida claramente o que você quer para que chegue até você. Eu falei de envolvimento. Se você decidir ter esse envolvimento, você vai ter esse envolvimento com essa pessoa. O universo manda te falar isso. Mas cabe a você decidir. Sua vida amorosa pode estar sendo afetada, gente. Por falta de alegria, falta de vontade de viver. Muitos aqui que escolheram essa opção estão tristes, estão calados, estão isolados, estão se sentindo uma pessoa que não tem sorte no amor. E aqui eu falo pra vocês que sorte vocês têm. Entendeu? Só falta você melhorar a sua autoestima que você realmente vai conseguir atrair o sentimento mais puro da vida que é o amor, tá bom? E essa pessoa que você conhece, que você trouxe pra mesa de jogo, existe uma total possibilidade de vocês terem alguma coisa ainda, tá bom? Mas não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Está sempre na descrição do vídeo. Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Pessoal, jogamos tarô, abusos e também baralho cigão, fazendo e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Vamos pra opção 4, opção da Nanã, tá? Opção 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, quais são os sentimentos atuais dessa pessoa por você? O que ela pretende? O que você tem que fazer? Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor? Mentaliza essa pessoa? Somos do canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, hein? Mentaliza aí. Logo, logo, vou fazer uma promoção pra quem está compartilhando os vídeos, tá? Quem tá compartilhando vídeo aqui no canal Enigma do Oriente também vai passar a ganhar, hein? Então, logo, logo, estou bolando alguma coisa aqui para poder realmente presentear vocês. Vamos ver qual é o conselho, o que você tem que fazer. Conselho do Universo. Mentaliza a pessoa que você gosta. As cartas estão pulando, hein? Vamos ver aqui. Pronto. Opção número 4, opção da Nanã, tá? Vamos ver quais são os sentimentos atuais dessa pessoa por você, pessoal. Quem quer saber os sentimentos? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer uma estabilidade com você novamente. Por que que eu falo novamente? Porque essa pessoa aqui, você estava conhecendo ela, ela estava se aproximando, algumas pessoas já tinham uma estabilidade com ela, porque era uma amizade antiga, já tinha uma certa liberdade. E outras pessoas, pessoas novas que você está conhecendo, essa pessoa vai se envolver muito com você. Por que eu falo isso? Porque já está tendo um sentimento por você, essa pessoa é um tipo de pessoa que quando ela quer um sentimento, quando ela quer alguma coisa séria com alguém, ela é aquela pessoa para casar, tá gente? Estou avisando logo a vocês aí, tá? É uma pessoa que ela passou, sim, por certas dificuldades, certas tristezas, mas hoje ela já vem planejando se dá uma chance para ela poder viver, tá? Uma vida que ela sempre sonhou, que é uma vida onde ela pretende ter uma família, pretende ter um amor, é uma pessoa com muitos planos, muitos projetos, tá? Essa pessoa que você está conhecendo, ou essa pessoa antiga que está se reaproximando de você. Você junto com essa pessoa, vocês vão conquistar o mundo, tá gente? Por que? Essa pessoa já tem sentimento por você, sim, está gostando da conexão que vocês têm, até porque é uma conexão de outras vidas, tá? Essa pessoa e você vão ter uma oportunidade nova de ficar juntos. Por quê? Eu vejo o amor, a energia do amor. Carta dois de copas. Dois de copas, gente, representa aí um possível noivado, uma aliança, tá? Vários tipos de compromisso. Ou seja, você e essa pessoa, o universo está dizendo para vocês, vocês têm total possibilidade de ter um relacionamento. Essa amizade vai virar um amor verdadeiro, tá? Para muitas pessoas aqui. Você se entrega para essa pessoa de uma maneira que nem você entende como pode ser possível isso, tá? Parece mágica, parece uma magia. Vocês têm uma conexão muito forte, parece que essa pessoa entende até o seu olhar. Eu vejo que vocês vão ter, sim, um relacionamento. Eu vejo total possibilidade de você trazer uma felicidade para a vida dessa pessoa. Com isso, ela vai superar os traumas, tá? Da relação passada dela. Que ela precisa muito que você ajude ela a isso, tá? Porque você, quando chegou na vida dessa pessoa, ela chegou precisando de uma mudança e de apoio. E você está trazendo apoio e uma mudança para a vida dessa pessoa. E com isso, você está ganhando o amor dela. Aonde ela faz planos de quê? Ter uma família com você. Ter um namoro, né? Ela vai trabalhar por etapa, tá, pessoal? Mas ela vai criar um relacionamento com você, sim. E vocês têm tudo para dar certo. Dois de copas e dez de copas. Dez de copas fala do final feliz no amor. Fala da felicidade plena ao lado da pessoa que você gosta. Vocês vão, sim, entrar numa sintonia onde um vai completar o outro, tá, gente? Muita carta de copas aqui, pessoal. Vai virar um relacionamento mesmo, tá, gente? Eu vejo uma renovação na vida dessa pessoa e na sua vida. Eu vejo uma concretização de felicidade, de amor, de realizações de sonho. Tanto para você como para essa pessoa que você está conhecendo ou essa pessoa que você já conhece que está se reaproximando de você. Linda essa tiragem. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vamos aqui para o recado do universo, como você deve agir. Este pode ser seu único par romântico, gente. Você já conhece seu par romântico. Essa pessoa aqui descompleta. Essa pessoa pode ser a primeira, pode ser a pessoa que você tanto queria. Ame-se primeiro para você sempre mostrar para essa pessoa como você é de verdade, tá? Quando você se ama, você atrai o amor da outra pessoa de verdade. Não faça coisas que você não vai sustentar depois, tá? Seja verdadeiro, seja honesto. Solte os problemas de controle, permita que os problemas se solucionem por si só, tá, gente? Não deixa nada interferir nesse relacionamento de vocês, que tem tudo para ser maravilhoso, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? Bom, e juntos vamos descobrir aqui, no nosso tema de hoje, o que está para acontecer na sua vida amorosa esta semana. O que vai acontecer na sua vida amorosa esta semana, pessoal? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo cinco pessoas, tá? A desculpa, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok, pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Bom, e também tem a nossa consulta completa, tá? Que é por videochamadas, ok? Duração de 30 minutos. Quem já passou pela consulta gosta bastante, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e a minha gratidão a vocês aí por estar curtindo e compartilhando esse vídeo. Bom, estou fazendo aqui as três opções, tá? Você vai fazer a sua escolha, vai mentalizar aqui com toda a sua energia e vamos descobrir aí como vai ser esta semana em relação a sua vida amorosa. Qual surpresa vai vir, pessoal? Vamos ver como está seu caminho amoroso esta semana. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá. As três opções estão aqui. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul. Faça a sua escolha. Mentaliza o baralho que você mais se identificar, tá? Eu vou dar seguimento para que o vídeo não fique longo demais. Por isso, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Mentaliza da forma que você quiser para que realmente combine com você. Bom, para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho roxo. O que vem de novidade na sua vida amorosa nos próximos dias aí? Essa semana. Vamos ver. Essa semana no amor para você. Vamos descobrir, pessoal. Esta semana na sua vida amorosa, o que vai acontecer? O que vai acontecer essa semana, pessoal? Na sua vida amorosa. Canal Enigma Oriente. Enigma do Oriente, pessoal. Vamos lá. Para você que optou aqui pela opção número 1, o que vai acontecer na sua vida amorosa esta semana? Eu vejo que você vai ter novidade, tá? Vai ter uma mudança na sua situação atual. Vejo que existe uma pessoa que está com muito desejo, está pensando demais em você. essa pessoa pensa em ter uma estrutura, ter uma base, ter uma estabilidade com você. Muitas das pessoas que escolheram essa opção aqui estão bloqueadas, estão afastadas. Houve um desgaste nessa relação aí, tá? Vejo que tem pessoas aqui que estão fazendo magia, e essa magia é para tirar esse afastamento para que essa pessoa volte para a sua vida. E realmente, vejo que está funcionando. Por quê? A espiritualidade está trabalhando para vocês terem o reinício, para acabar com esse ciclo ruim que houve entre vocês aí. Vejo que está sendo muito positivo, já está mexendo com a mente da pessoa, essa pessoa já pensa em você com desejo, e sente ciúmes de você, e vejo ela pretendendo retornar para o seu caminho. Isso é para a maioria das pessoas, tá? Você que não fez feitiço, você também está engajado aqui. Porém, tire a parte do feitiço. Coloque oração, coloque afirmação, coloque o sentimento que for. Mas quem escolheu essa montinha está vibrando para que uma pessoa retorne, retorne para a sua vida, tá bom? A maioria das pessoas querem isso, e essa tiragem aqui foi realmente para vocês, tá bom? É isso que está por vir no caminho de quem escolheu a opção número 1. Ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos feitiços, trabalho e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Bom, lembrando a vocês também que tem uma consulta pessoal, tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Mais informações, é só chamar no WhatsApp, 2199-703-7548. Bom, opção 2, tá? O que está por vir no seu caminho amoroso esta semana? Vamos descobrir. Mentaliza a sua vida amorosa. Vamos descobrir juntinhos aqui no canal Enigma do Oriente. Deixe, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo no ar. Bom, para você que optou aqui pela opção número 2, o que está por vir nos seus caminhos amorosos? Eu vejo que esta semana tem total probabilidade de você se encontrar com alguma pessoa do seu passado. É uma pessoa que você sente saudade, uma pessoa que você não vê há um tempo, ou até mesmo está afastada dessa pessoa, ou afastada. Eu vejo você solucionando problemas e realmente conseguindo encontrar essa pessoa e fazendo as pazes, tá? Vejo você com mais leveza, com mais alegria, com mais equilíbrio. E realmente vejo que esta semana vai ser uma semana muito favorável no seu lado amoroso, aonde o que você quiser relacionado a uma pessoa que saiu dos seus caminhos, você vai ter êxito. Por quê? Eu vejo movimentações favoráveis para retorno, para reconciliação ou para uma nova aproximação entre vocês, que pode realmente acontecer uma reconciliação para a maioria das pessoas aqui, tá bom? E para quem não tem ninguém, preste atenção, os solteiros de plantão aí, vejo você com total possibilidade de conhecer pessoas através da espiritualidade, tá? Você abrindo os seus caminhos e você realmente tendo êxito em conhecer novas pessoas. Tenha uma pessoa alegre nos seus caminhos para chegar, uma pessoa que vai chegar querendo uma estabilidade, querendo realmente algo mais sério com você. Por quê? Essa pessoa está saindo de uma relação onde foi machucada ou machucado, está no lado racional, porém é uma pessoa amorosa que vai vir nos seus caminhos, vai ter um desejo fora do normal e vocês vão realmente iniciar um relacionamento, né? Aos poucos, mas vai ser iniciada, tá bom? Parabéns para os solteiros aí. Lembrando para vocês, se vocês não combinam com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias e feitiços e especialidade na área amorosa. lembrando a vocês, tá? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, está ativando o sininho, está se inscrevendo no canal, tá bom? Participe da nossa promoção aí, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vamos para a opção número 3? A opção número 3, o que vem no seu caminho amoroso dessa semana? Canal Enigma do Oriente, deixe no comentário o que você acha do canal, tá? Se você está gostando, se está fazendo diferença nos seus caminhos, qual está sendo a sua experiência com o canal Enigma do Oriente? Eu sou o Igor Silva. Bom, vamos lá. Opção 3, gente, já está indo para a mesa. Qual são as novidades do seu caminho amoroso esta semana? O que vai acontecer? Mentaliza, mentaliza. Traz a energia da pessoa que você gosta para cá. Bom, para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número 3, eu vejo alegrias no seu caminho essa semana aí que vai iniciar. Alegrias, eu vejo amor, vejo carinho, vejo as coisas mais leves, vejo você mais alegre, vejo você conseguindo realizar um desejo que você tanto quer e esse desejo vai te trazer uma estabilidade, uma estrutura, realmente, que você merece na área amorosa. Vejo você iniciando um relacionamento, uma amizade que pode vir em um relacionamento ou já é um relacionamento, tá? Com uma pessoa que já tem um enraizamento por você, já tem sentimentos. E é uma pessoa que você tem saudades, tá? E você pensa demais nessa pessoa. pra muitos, essa pessoa está bloqueada, está afastada de você, só que vai ter uma grande novidade nessa situação aí, aonde você realmente vai conseguir reencontrar essa pessoa, até porque você quer, você observa, você deseja que essa pessoa volte pros seus caminhos. Para quem é solteiro, um grande amor está vindo aí nos seus caminhos. Vejo você conhecendo alguém, uma pessoa que vai realmente mexer com você de uma maneira muito forte, de uma maneira muito real, onde você vai se sentir segura ou seguro. É uma amizade que vai virar um amor, vai virar um relacionamento mais sério, tem tudo pra crescer, até porque você questiona muito porque você não tem ninguém, tá? Em vez que você pensa tanto, tá usando a lei da atração, alguma coisa pra atrair novas pessoas e tá funcionando. Em vez de movimentação favorável, uma grande mudança no seu atual estado. Pra quem tá solteiro, você vai ficar com alguém logo, logo. Até porque já tem gente se observando em você e tem gente chegando até você, tá? É uma energia que tem novos amores pra você também aí. Caminhos estão abertos. Não tem como combinar pra todo mundo, pessoal. Então, pra maioria das pessoas foi dado o recado. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente e vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube. Gratidão!